E a quarta edição da Expo Mais, que aconteceu em Criciúma, foi considerada um sucesso. Os dois dias de evento acabaram hoje e com todos os ingressos vendidos. Muita gente também capacitada pelas discussões que aconteceram sobre os desafios e também as tendências do nosso mercado de economia para o futuro. Quem conta para a gente é o repórter Renda Mining. As palestras e painéis sintetizaram os desafios do nosso tempo numa era transformada pela tecnologia, a problemática de tudo. É um evento sem fins lucrativos, é um evento para a cidade, é um evento para o desenvolvimento da região. E a gente só faz isso quando a gente desenvolve as pessoas. Então acho que a gente consegue consolidar isso agora. A Expo Mais tem papel fundamental como ponto de partida para os rumos que a região quer tomar. E o pontapé é o próprio evento, que a partir de agora passa a influenciar a tomada de decisão de todos aqueles que participaram. Não há desenvolvimento sem que as pessoas consigam parar e refletir sobre o que está acontecendo. Sobretudo, é trazer cases e situações que estão acontecendo no país inteiro, fora dele, para que a nossa região consiga se posicionar. Então é essencial, acho que a SIC sai na frente e se posiciona muito bem nesse aspecto. Posicionamento para fazer do sudoestado uma referência catarinense em marketing, administração, inovação e sinergia. Os grandes temas que norteiam a Expo Mais desde a primeira edição. Mais pessoas compreendem a necessidade, a real necessidade e urgência de se capacitar de ver o que é que está acontecendo ao redor do mundo. Todos os negócios, a nossa vida, tudo é impactado por tecnologia, por mudança de comportamento. E eu acho que a Expo Mais é uma boa oportunidade para a gente ter tudo isso concentrado em dois dias, aqui para o Sul, na nossa casa. O debate está feito. Agora é o momento de colocar em prática os ensinamentos que ficaram da Quarta Expo Mais. Até porque o panorama atual é positivo. Basta saber aproveitar. O Brasil tem muitas oportunidades. O mercado consumidor é enorme, há muita demanda reprimida que vai voltar. Tem a tal da classe média, a nova classe média que foi gerada lá atrás, ela vai voltar com tudo para consumir. Então, para quem quer focar em consumo, o Brasil tem muita oportunidade. Agronegócio também, infraestrutura tem muita oportunidade. Setor imobiliário, ou seja, o Brasil tem tudo para dar certo, tem tudo para as pessoas ganharem dinheiro aqui.